Para a aula, por causa da barulheira, tá? Tudo isso para não atrapalhar vocês. Então, lá, estamos gravando a partir de agora. Lembrando, as aulas são gravadas, são disponibilizadas lá no AVA, no Teams, né? Da instituição. E as minhas aulas também vão para o meu canal do YouTube. Então, quem perder essa aula, inclusive, teve um colega no grupo do WhatsApp que estava reclamando que não ia conseguir assistir a aula. Quem perder essa aula, pode assistir a aula no YouTube. Sem problema nenhum. Eu não me preocupo nem um pouco. Lá na N2, vai ter um complicador, mas a gente vai falar sobre isso, tá? Então, aqueles que, porventura, venham a perder a aula, podem ter um probleminha aí com uma atividade que a gente faz em aula. Eu costumo fazer com todas as turmas. Tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei a sigla como ADM-ECO. É um costume que eu tenho de dar sigla para a disciplina, tá? Talvez não seja o melhor. Até a Adriana falou, ah, usa AEE. Eu falei, não. ADME. Uma coisa diferente. Né? Então, vamos lá. Troca de professores. O que a gente vai discutir nessa aula? A gente vai discutir justamente essa troca, tá, gente? A gente vai falar da organização da disciplina. Como que eu pretendo organizar a disciplina para a N2. A gente vai falar da publicação de conteúdo. E aí eu vou especificar melhor para vocês a respeito do WhatsApp da turma, do Google Live, do canal do YouTube, tá? Vou até mostrar para vocês como funciona. Vou acessar lá para vocês verem como é que é. E a gente vai falar das notas de atividade e prova. Então, como que nós vamos completar a nota de atividade A1? E o que será da nossa prova N1? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, organização da disciplina. Bom, o que eu planejei daqui para frente, para N2? Gente, eu não vou abrir livro didático e ficar lendo livro aqui em aula. Eu não faço isso. Não. Para vocês, eu tenho... Eu trago para vocês o seguinte. Eu trago a experiência profissional. Eu costumo, inclusive quem já foi meu aluno sabe disso, eu costumo trabalhar muito com experiências profissionais. Então, o que eu vou trazer para vocês? A ideia é a seguinte. O professor, deixa eu me apresentar primeiro para vocês terem ideia. O professor é um profissional de TI com 30 anos de experiência. Já trabalhei na Secretaria de Fazenda como arquiteto de sistemas. Sou formado em ciência da computação, especializado em engenharia de software. E sou arquiteto de sistemas da Microsoft certificado. O professor, mas o que que coloca o senhor para dar aula em ADM e economia? Porque eu já fui proprietário de empresa. Essa foi uma das coisas que a professora Adriane achou interessante que eu assumisse a disciplina. Eu tenho a experiência do sucesso e do fracasso. Das duas coisas. Além disso, são 15 anos de experiência trabalhando para o governo do Estado. Em uma empresa terceirizada. Vivenciando muito da parte administrativa pública. E, ao mesmo tempo, também a administração privada de empresa. Então, eu tenho um pouquinho de experiência de como você pode decolar na escadaria ou, então, rolar a escada abaixo. Tá bom? Eu sou professor da Uniderp desde 2017. Já faz um tempinho já. Formei da Uniderp. Pós-graduei na Uniderp. Sou certificado pela Microsoft, pela Impacten de São Paulo. E fui certificado no Microsoft. Minha primeira certificação foi em 2004, como DBA. Então, eu sou certificado como administrador de banco de dados SQL. Beleza? Então, eu pude, nessa trajetória que eu tenho, eu pude experimentar muita coisa. Muita coisa boa e muita coisa ruim. Como eu disse, eu conheço um pouco o que pode te ajudar a subir a escadaria. E também conheço aquilo que vai fazer você rolar a escada abaixo. Então, baseado nisso e olhando o material didático que foi disponibilizado, e como eu não tenho o costume de ficar lendo as coisas, eu não faço isso. Se vocês acham, ah, não, o professor vai abrir aqui, o PowerPoint vai ficar lento, etc. Eu posso ler um parágrafo e falo uma hora sobre esse parágrafo. Quem já foi meu aluno, sabe que eu sou assim. Então, os meus PDFs não costumam ser muito longos, tá? Mas eu falo igual o vendedor de feira. Beleza? Por isso, é tão importante as aulas gravadas. Entenderam? Bom, então, como eu sou um professor meio diferente, né, nesse caso, o que eu gosto de trabalhar com vocês, nesse caso aqui, em ADM e economia? Melhor coisa, melhor abordagem que a gente tem, para não tornar uma coisa chata, maçante, que eu fico falando, 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 e ninguém participa, é um monte de figurinha e eu não dou aula com a figurinha, tá? Nós vamos basear as nossas aulas em estudos de caso, certo? As aulas serão baseadas em estudos de caso. Então, cada aula vai ter dois estudos de caso. Beleza? Nós vamos, na primeira aula após a prova, nós iremos discutir um estudo de caso. Nós vamos montar um estudo de caso, uma empresa fictícia, tá? E eu não vou puxar sardinha para TI, eu não vou puxar sardinha para civil, eu não vou puxar sardinha para elétrica. Vocês podem esperar que eu vou vir com uma coisa completamente fora do... Tá? Beleza. Porque não tem essa de puxar sardinha. Então, nós vamos trabalhar com estudos de caso em cima desta empresa fictícia que a gente vai formar. Certo? Então, a minha ideia é a seguinte. Cada estudo de caso vai ser analisado, vai ser discutido com a turma na forma de debate virtual, quer dizer que os senhores, por favor, preparem os microfones, ou, se for possível, as câmeras, para que nós possamos realizar debates virtuais em cima de estudo de caso. Certo? Mas, para isso, tem uma pré-condição. Cada aula nossa vai tratar de... Deixa eu ver. 4, 8, 12. Cada aula nossa vai tratar de duas sessões do livro didático. Certo? E eu tenho que me ater ao livro didático, pelo menos na parte teórica. Então, qual que é o compromisso de vocês? Vocês vão vir para a aula com as duas sessões correspondentes ao estudo de caso, tudo lido. Vocês vão dar uma revisada, vão dar uma papirada, vão ler um pouco. Tira um tempinho para dar uma lida a respeito do que eu vou falar. Na aula, eu não vou abrir o livro didático. Não. Na aula, eu vou expor o estudo de caso. E baseado no que vocês leram, no que vocês vivenciam no dia a dia, porque muitos de vocês trabalham, muitos de vocês têm outras atividades, certo? Então, no que vocês vivenciam no dia a dia, nós iremos debater o seguinte. Eu vou expor o estudo de caso e eu vou expor uma solução. Certo? Muito bem. Aí, eu vou abrir para debate. Vocês vão ter ali alguns minutos para pensar um pouco sobre o assunto. E eu vou abrir o debate onde vocês vão expressar as suas ideias e pensamentos a respeito do estudo de caso. O que isso significa? Significa que vocês vão ter que abrir o microfone para falar a respeito do assunto. E, senhores, regras de debate igual ou melhores até que debates políticos, né? Então, nada de palavrões, nada de expressões fortes. Se um colega discorda da sua opinião, por favor, seja educado. Afinal de contas, estamos mesmo em ambiente virtual, também em ambiente universitário. Então, decoro e bom comportamento. É o que eu espero. Então, nós teremos debates em sala e vocês vão expor as suas opiniões e ideias a respeito do caso que nós estamos estudando. Professor, mas por que é importante, então, eu dar uma revisada no material didático antes de vir para a aula? Porque é o seguinte, o estudo de caso vai ser baseado em alguma coisa que tem naquela sessão que eu pedi para você estudar. Então, se você não lê a respeito, ou se você não tem a menor ideia e cair de paraquedas no meio do estudo de caso, você vai ter um problema. Por quê? Porque você vai ter que abrir o microfone e falar a respeito do assunto. Ah, vale nota? Vale nota. O debate vale nota. Tá? E, mais importante, olha só, eu não esqueci dos fatos, né? Como eu disse, cada um de vocês vai propor uma solução. E, no final de cada aula, é repassado para tu uma atividade de aula composta de um relatório individual, no qual os estudos de caso serão revisados e a proposta de solução adicionada. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que a gente debateu em sala de aula, aqui, sala virtual, a respeito do estudo de caso, você, a sua opinião, você vai colocar no seu relatório. Você vai fazer um breve resumo do estudo de caso, tá certo? E aí você vai colocar a sua solução. Então, nesse breve resumo, você vai falar sobre o estudo de caso, vai falar da solução adotada, aí você vai expressar a sua opinião, se você concorda ou não e por quê. Eu vou ler. Eu vou analisar, baseado no assunto que a sessão que a gente está abordando no material didático, ela trata. Então, o seu assunto deve estar embasado, e a sua resposta deve estar embasada no material. Certo? Muito bem. Aí, o que você vai fazer? Tem dois estudos de caso, você analisa os dois, põe a sua proposta para os dois, né? Proposta para um, proposta para outro. Beleza. Você vai pegar isso aí, você vai colocar no corpo do e-mail, tá? Inclusive, é o próximo slide aqui, ó. Você vai colocar isso no corpo de um e-mail, beleza? E aí você vai mandar para mim. Mas você vai mandar para mim com esse assunto aqui, ó. Cada aula tem um assunto específico. Então, vai estar lá. ADM, eco, atividade e a data ao contrário. Professor, esse assunto é padrão? É. Todo relatório tem que ser entregue assim. Por quê? Porque eu tenho, eu acredito que vocês também usam isso. Se não usam, por favor, passem a usar, é muito bom. Nós temos regras de organização no e-mail, na estrutura do e-mail corporativo. Então, lá no meu e-mail corporativo, eu tenho lá, eu separo. Se chega, por exemplo, disciplina de programação neta do objeto 2, que é POO 2. O assunto é POO 2, atividade, a data tal. O meu filtro de e-mail já sabe aonde colocar aquela atividade. Então, ele vai organizar e colocar na pasta certinho. Beleza? Por que eu faço isso, gente? Porque depois, na hora que eu vou corrigir, eu vou direto na pasta, eu vou olhando e-mail por e-mail, e eu vou anotando, dando nota na planilha. Quando eu termino, eu abro a ferramenta, a ferramenta de notas, o lançamento de notas, e eu lanço as atividades de vocês. Geralmente, eu levo uma semana, um intervalo de uma semana, da emprega de relatório, até eu fazer isso. Tá certo? Então, nós teremos, são cinco relatórios. Cinco. Cada relatório de aula tem data e hora de entrega, os quais devem ser cumpridos à risca. Eu sou muito pontual com esse tipo de coisa. Tá? Mensagens recebidas fora do padrão, se você colocar seu, por exemplo, você coloca o assunto fora do padrão, escreve qualquer coisa e manda para mim, esquece. Você coloca o seu relatório, em vez dele estar no corpo do e-mail, você quis dar uma firulada, escreveu no doc do Word, e anexou o doc do Word. Zero. Ou a forma da data e horário acertada, né? Tá fora do horário, né? O que que acontece? Se tiver fora da data e horário, ah, entreguei a lei da hora prevista e tal, eu não aceito também. Tá bom? Fala, Ricardo. Professor, a minha dúvida é o seguinte, na organização do corpo do e-mail, esse ADM Eco, o senhor quer no e-mail, ele dentro dos cochetes, das chavinhas ali? Exatamente. Do jeito que está ali, cara. Naquele padrão. Por quê? Não, beleza. Vou te explicar. Porque, às vezes, o pessoal fala, ah, é frescura. Não. São regras de e-mail, de filtro de e-mail. Eu coloco o colchetes porque ele sabe que o que está entre colchetes é a disciplina. Então, você pode imaginar que na minha organização de pastas, lá no e-mail, está lá a ADM Eco. Tem uma pasta chamada ADM Eco. E logo em seguida, dentro dela, tem atividade e a data, atividade e a data, atividade e a data. Então, o filtro de e-mail sabe exatamente onde colocar. Beleza? Isso é muito bom, tanto para mim quanto para vocês. Por quê? Se por um acaso você mandou o e-mail e ele caiu na minha caixa de spam, pode acontecer. Se estiver na regra, não cai. Se estiver na regra de e-mail, não cai. O filtro funciona muito bem. O filtro do Outlook 365, que é o que os professores usam, funciona muito bem. E eu venho fazendo isso já tem há três semestres e tem funcionado muito bem. Beleza? Fala, Renato. Professor, então, está escutando? Sim, pode falar. Então, o senhor pode dizer... Então, o senhor zera a prova por causa de um desses detalhes? Não, isso não é uma prova, Renato. Isso é um relatório de aula. Não, fala que nem o senhor falou. Se tiver alguma coisa errada, o senhor falou aquela hora que é zero? Sim. Por quê? Existem regras que devem ser cumpridas, né? Cada professor tem um padrão de ensino, o senhor fala? Olha, é... Isso depende, né? Por exemplo, os professores da área de TI, especialmente ciência e engenharia da computação, eles trabalham meio parecido, tá? Que eu saiba, esse modelo de relatório sou eu e mais um que usa. São poucas as pessoas que usam. Aí, alguns questionam, Professor, por que todas essas regras? Por que todas essas coisas que... Podia ter um pouco de compreensão também nessa parte, né, professor? Porque um erro não pode justificar um zero, né? Então, Renato, pode. Porque a professora que estava anterior, ela já explicou de um jeito, né? Aí, se eu ver, explica de outro, né? Aí, acaba... Isso. Cada professor é de um jeito diferente. Eu acho assim, mas zerar uma prova é embaçado em professores. Não, sim, mas Renato... Mas está aí para ser ajudado e ajudar também, né? Trata-se de uma atividade e não de uma prova. Eu vou chegar na prova. Calma. Mas, sim, qualquer das regras que não for cumprida vai ter algum tipo de... Algum tipo de punição, tá? Vai ter. Por que que eu insisto tanto, assim? Especialmente com... Eu gosto de insistir bastante com isso nos cursos como os nossos, né? Por quê? Engenheiros, sabem o que significa ART? Sim. Beleza. Então, se a galera sabe o que é o ART, sabe que você não pode preencher nada de errado lá, senão o CRE é a reprova. E, às vezes, você preenche um campo errado, pode vir até uma cobrança maior, né? No valor da ART, que vai pagar do boleto para a liberação dela. Isso, Ricardo. Muito bem. Muito bem falado. Então, gente, eu gosto de cobrar esse tipo de coisa, esse tipo de compromisso e formalidade, porque é o que o mercado cobra. E o mercado, meus caros, ele é bem pior que eu. Eu sou um santo, comparado ao que muita empresa ou que muita instituição faz. Certo? Pode parecer um pouco... Ah, não, o senhor está sendo incompreensível. Não. Eu estou sendo bem mais compreensível do que o mercado é. São regras, devem ser cumpridas. A professora Maria Valéria é um doce de pessoa, uma amiga de longa data e tal, mas ela tem uma metodologia diferente da minha. Eu tenho uma metodologia profissional. Por quê? Eu trabalhei os últimos 10 anos numa instituição chamada Escola Gov. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem já trabalhou, já teve contato com alguma coisa ligada ao governo, tem uma leve noção. O Escola Gov prepara profissionais para o governo. Vou repetir. Prepara profissionais para o governo. eu dei aula no Escola Gov de várias disciplinas. Várias. Programação, administração de banco de dados, eu dei também organização, gestão empresarial, gestão estratégica. Então, eu dei vários cursos no Escola Gov. e a minha formação no Escola Gov é uma formação profissional. Por quê? Aluno que reprova na Escola Gov provavelmente não permanece no serviço público. Porque é necessário uma resposta do gestor. Certo? Então, eu trago essa metodologia profissional para dentro das aulas. Diferente das minhas colegas e dos meus colegas professores de longa data, como no caso do professor da Baleia Valéria, tem, se eu não estou errado, são 30 anos de Uniderp, desde o tempo que não era nem Uniderp ainda. Então, eles têm uma formação acadêmica. Eles têm uma visão acadêmica. Eu não. Eu, ao invés dos meus colegas, como se formaram na parte acadêmica, não. Eu venho da formação profissional. Eu venho do mercado de trabalho. A minha experiência adquirida em treinamento e capacitação foi toda baseada no mercado de trabalho. Os meus alunos dos outros cursos têm contato direto com temas que são ligados à área profissional. E todos eles trabalham com esse esquema de regramento de relatórios e provas. Porque eu acredito fortemente que se vocês tiverem essa experimentação agora, durante o período de formação acadêmica e profissional de vocês, quando vocês chegarem no mercado de trabalho para trabalhar na área de TI ou na área de elétrica ou na área da civil, vocês terão essa experimentação já meio que vivida. Ah, não. Eu já passei por isso. E, meus caros, o que eu estou falando para vocês, vários alunos, vários alunos já vieram me dar feedback a respeito disso. Alunos formandos de outros anos me procuraram, vários alunos me procuraram falando assim, professor, ainda bem que o senhor abordou o assunto daquela forma, porque eu entrei na empresa aqui no primeiro mês e eles já me colocaram uma bomba igual àquela. Eu falei, nossa, você achou aquilo lá uma bomba? Não, professor. Eu não sabia que o que o senhor estava fazendo era para me ajudar. Justamente por causa disso, gente. Não entendam isso como uma crítica. Não. Entendam isso como um meio. Um meio para um fim. Uma forma de conselho. É melhor experimentação profissional durante a formação acadêmica do que só ficar na leitura de textinho, de PowerPoint, de PDF. E isso aqui comigo vocês não vão ter. Beleza? Muito bem. Então, mensagens recebidas fora do padrão do assunto. Obviamente, se estiver fora do padrão do assunto, vão parar em outro lugar. Não vão parar na pasta. geralmente, o filtro joga para a lixeira. Com o relatório anexado ou fora da data e horário acertado, eles não vão ser acertos. Vai ter punição em termos de ponto em cima do relatório? Vai. São compromissos e compromissos são para serem cumpridos. A respeito da nota, alguém quer falar alguma coisa? Professor? Quem está falando? Boa noite. Boa noite. Leiliano. 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 É você? Professor, o senhor vai... Isso, eu mesmo. O senhor vai abordar... Cadê a cabida do Paissão do Leiliano? Não me enrola, não. Tá, tá guardado. Vem, professor. O senhor vai abordar aquela mesma norma da BNT? Não, não. Isso é legal, tá? Não, né? Não. Não tem norma da BNT aqui. A redação é de vocês. tá, beleza. É só isso mesmo que eu estava vendo aqui que vai ser outro processo. Vai ser mais leve do que aquele que eu estudei. Certeza. Tá vendo? Lembra? Lembra daquele lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra frente. Falou, professor. Continue. Isso que é legal é porque você já passou por algo bem mais pesado, né? Só que dessa vez eu estou indo mais leve. Não é por causa... Não é bem por causa disso, tá? O objetivo do relatório é que vocês possam exercitar os argumentos de vocês para comprovar aquilo que vocês querem demonstrar que está certo. Então, se eu colocar uma linguagem muito formal para relatório, o que vai acontecer? Vocês não vão conseguir se expressar adequadamente. Vai ter toda aquela formalidade, aquela coisa. Não. Esqueçam isso. Eu quero que vocês... Quando vocês estiverem construindo o relatório de aula, eu quero que vocês tenham uma redação fluida. Eu quero olhar o relatório e falar, não, esse cara reescreveu esse relatório. Esse cara entendeu o modelo. O cara entendeu o estudo de caso e ele está propondo uma solução, uma solução interessante, inovadora. É justamente isso que eu quero. Formato, a margem, tanto de linha, tamanho de fonte. Ó, por isso mesmo que eu falo para vocês, põe no corpo do e-mail. Porque tem aluno meu que escreve relatório no celular. Não precisa colocar imagem. Não precisa colocar foto. Não precisa colocar vídeo. Nada. Não precisa de nada disso. Certo? Então, é muito mais fácil, é muito mais fluido para vocês. Vocês escrevem mais à vontade. E aqueles que estão pelo celular podem aproveitar isso. Porque, geralmente, a pessoa que usa muito o celular está acostumada a escrever e-mail no celular. Abre a caixa de e-mail, redige o relatório, propõe a sua ideia, usando as suas palavras, por favor, tentem se expressar o melhor possível, né? E aí, manda para mim. Boleza. Eu vou ler o seu relatório, vou avaliar as suas respostas, suas propostas. Se eu considerar, assim, pô, não, isso aqui está dentro daquilo que a gente está estudando, beleza? Apresentão na conta. Só isso. Agora, se mandar um relatório, tem alguns colegas de vocês que têm talento para escrever umas coisas muito viajadas. E algumas delas, inclusive, fora de contexto. Gente, relatório fora de contexto fica complicado, né? É difícil de avaliar. Então, aí a gente vai... Como é que é o meu padrão de avaliação? Todo mundo começa com 10. Todo mundo começa com 10. Aí vem caindo. 9, 8, 7, 6. Entenderam? É assim que eu faço. As provas também são assim. Para mim, todo mundo está com 10. Aí eu começo a corrigir a prova, começa a cair a nota. 9, 8, 7, 6. Beleza? Entenderam? Perceberam que, apesar do relatório ser tem algumas regras, ele é um texto muito mais à vontade que vocês podem escrever? Não tem regramento. É só você abordar o assunto e colocar a sua opinião. Só isso. Legal? Mais alguma dúvida? A respeito de relatório de aula? Não? Beleza? Vamos em frente. Não. publicação de conteúdo. Então, todo o conteúdo de aula apresentado para o professor fica disponível nos seguintes formatos. Todo ele. Tudo que eu mostrar para vocês aqui, de PDF, se eu trouxer alguma publicação para exibir para vocês, tal, tudo isso vai ficar disponível de várias formas. Tá? Primeira delas. No grupo do WhatsApp. É o canal de divulgação do professor. Eu compartilho todos os assuntos referentes à disciplina. Os assuntos são moderados, tá? Então, tipo assim, esse canal é para tratar de assuntos referentes à disciplina. Beleza? Então, o único foco são estes assuntos. Qualquer coisa fora disso, tenho certeza que vocês têm os grupos de vocês, né? Só de alunos. E lá vocês podem discutir isso à vontade. Mas o grupo da disciplina vamos deixar para a disciplina. Beleza? É por lá que eu divulgo prova. É por lá que eu divulgo notas. Porque eu divulgo notas lá, tá? Então, às vezes um ou outro de vocês pode ter problema com acessar portal, como já teve anteriormente. Aluno reclamando que tinha tudo certinho, tudo pago, tudo ok. Estava perfeito para a universidade e não conseguia acessar a AVA. Leiliano sabe porque ele lembra de alguns casos que tiveram anteriormente. Eu tenho certeza que vocês já tiveram casos parecidos nas turmas com colegas de vocês. Tá? Então, no WhatsApp eu divulgo nota, eu divulgo data de prova, eu divulgo o gabarito da prova, tá? Eu divulgo o gabarito da prova pelo WhatsApp para todo mundo. Altamente democrático, todo mundo fica sabendo. Beleza, fica tudo tranquilo. Não tem nenhum problema com restrição, eu não curto isso. Para mim, é algo que vocês, se tem algum problema, você tem que resolver o seu problema com a universidade. Eu não sou jurídico, eu não sou financeiro, eu não sou administrativo, eu sou professor. minha missão é dar aula, aplicar a prova, trabalhos e descolar a forma de vocês passarem. Né? Google Drive da turma é onde eu divulgo os PDFs de aula. Toda aula, os estudos de caso, por exemplo, eles são divulgados, eles serão colocados lá. Então, eu publico no Google Drive da turma, eu jogo lá esses PDFs, eu jogo lá os assuntos que são discutidos, os artigos, livros, que a gente vai, porventura, venha utilizar e eu pretendo trazer alguns, tá? Em especial, não sei se vocês já tiveram contato, com as bibliotecas do SEBRAE, as bibliotecas do SENAC, do SESI, a respeito de gestão estratégica, gestão administrativa, de estratégias de investimento, coisas desse tipo, tá? Eu, geralmente, eu gosto de deixar tudo lá para que vocês possam utilizar e aquilo lá fica compartilhado para o resto da vida. Tá? Tem gente que usa compartilhamento daquilo lá até hoje. Beleza? Muito bem. e o canal do YouTube. Esse vídeo, por exemplo, que nós estamos gravando agora, ele vai ser publicado lá no canal do YouTube, além de ser publicado também pelo MS Teams no AVA. Então, você tem, repara, você tem várias formas de ter acesso ao material disponível da aula. Então, além, é claro, das publicações que tem no próprio AVA. Lembrando, eu andei olhando e essa disciplina é uma disciplina HMI, é uma híbrida AMI. Então, vocês têm muitas atividades que podem ser feitas no portal. Tá? Então, essas atividades do portal, elas são muito importantes para vocês garantirem os pontos que vocês precisam para passar na disciplina. Não é só apenas os relatórios. também têm as atividades que ficam disponíveis no portal. Então, eu aconselho e recomendo que vocês façam as atividades lá também, para garantir que não tenha nenhum problema, não tenha nenhum percalço. Ah, por causa, eu deixei de entregar um relatório e não alcancei a nota. Pô, mas e as atividades de portal, você não fez? Ah, não, não fiz. É um problema. Então, para evitar esse tipo de problema, o que a gente faz? A gente se garante. Certo? Então, eu quero aproveitar esse momento agora para a gente atualizar as coisas. Eu vou passar aqui, eu vou entrar no Google Drive da turma e vou publicar o endereço do Google Drive no WhatsApp. Eu peço que todo mundo fique de olho aí porque eu vou publicar lá agora. Tá bom? A aula de hoje, o PDF da aula de hoje já vai publicado lá, tá? Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês de relatório, tá? Como foi entregue, como pode ser entregue, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar também, a gente vai discutir daqui a pouquinho a respeito da prova, tá? Então, vamos lá. 2022, muito bem. vamos aqui. Beleza. Eu já vou publicar agora no WhatsApp, vai estar lá, eu vou publicar em dois locais diferentes, tá? No WhatsApp de vocês. Aqui. 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 Então, né, Leiliano, o pessoal precisa aprender algoritmo, só que eu não dou essa disciplina. Esse é o Google Drive da turma e eu vou colocar lá no assunto, tá? Na descrição do grupo também tem, tá? Google Drive da turma. Beleza? Muito bem. E a respeito lá do canal do YouTube. Deixa eu colocar aqui também. Eu vou publicar hoje, se vocês, eu vou colocar agora, mas depois vocês podem acessar, eu sempre publico o link do vídeo da aula, tá? No WhatsApp da turma. Bom? Então, só um minutinho, deixa eu, deixa eu pegar aqui a playlist. Deixa eu pegar, deixa eu ver. Ai, ai. Vamos, vamos, vamos. Muito bem. Playlists. Legal. Vamos criar uma nova playlist. Beleza? Muito bem. Vou colocar lá também para vocês, mas vou colocar no grupo, tá? Deixa eu voltar aqui. Esse cai direto na playlist da turma, tá? vou colocar aqui também na descrição. Então, quer dizer, material, acessa material, tranquilo, tá? Professor, eu não que imaginava pegar uma aula de novo com o senhor, hein? É, né, Leiliano? Depois, muita dor de cabeça que eu tive. não assusta seus colegas, Leiliano. Beleza. É, tá, por enquanto, tá? Por enquanto, o drive tá vazio. Depois, eu vou colocar. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quantos de vocês não tem aquele livro didático que é utilizado na disciplina? todo mundo tem acesso? O pessoal da computação tem acesso no AVA. Repete pra mim, Adenilson, por favor. É aquele que está no AVA, professor? Isso, material do AVA. Isso. Sim, todo mundo tem acesso, sim. Beleza. Tô perguntando porque tem algumas pessoas que já reclamaram pra mim anteriormente que não conseguiam passar. Professor, deixa eu ler. Lembrando aqui, professor, que tem pessoas que foram pra civil, eu acho, da civil pra elétrica, eu acho, a Mariane, eu acho que ela não tá tendo acesso no AVA, então ela não vai ter o acesso do livro. Tem pessoas que foram transferidas de curso e não vai ter acesso porque tá de bombona no AVA. Beleza. Tô lembrando, entendeu? Entendi. Ok. Beleza. Fala, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite. Primeiramente, questão do acesso do AVA, nem todo mundo consegue porque o próprio sistema às vezes tá funcionando e às vezes não tá. Então, a gente não pode estar contando com ele sempre, entendeu? Isso é o problema. Então, justamente, Carlos, por causa disso é que eu crio essa montoeira de acesso, né? Você tem acesso às aulas online e por fora. Você tem acesso ao Google Drive que é por fora. E a minha pergunta é por quê? Como alguns têm esse problema e o que o Leiliano tá falando é muito sério, né? Que colegas foram transferidos e não têm acesso ao AVA, isso é complicado, isso é um problema, tá? Então, como que eu vou resolver essa situação? Eu vou incluir também lá no Google Drive da turma o livro didático que vocês teriam acesso pelo AVA. Então, aqueles que não têm acesso vai estar disponível lá no Google Drive e no final da aula agora eu já vou subir tudo isso aí. Então, a aula de hoje e o livro já vai estar disponível lá pra vocês. Beleza? E assim, gente, transparência, tá? O que vinha aqui eu publico lá eu não fico segurando nada, não. Ah, não, porque eu não posso, por causa... Não, gente, minha obrigação é ensinar vocês, é transmitir conhecimento. Beleza? Fala, Carlos. Então, professor, só continuando, o Tarilson é o líder da Civil, né? E eu sou o vice-líder. Respondendo ao comentário do Renato Bravo, que ele estava comentando a respeito do zero, né? Eu esperava que o senhor tivesse um pouco mais de consentimento pelo momento que a gente está passando, do tipo de aula que nós estamos passando. Porque nós optamos por uma aula presencial e essa aula a gente, sinceramente, não estamos aprendendo muita coisa. Então, quem ele se preocupou com a questão de zero, eu acho que com certeza o senhor vai estar vendo por esse lado e está vendo uma outra forma da gente estar podendo recuperar os pontos que a gente não conseguir estar mandando para o senhor no momento. Vamos dizer assim, eu costumo, o Leiliano está aí, ele sabe que eu sou a prova, tá, Carlos? No quesito ponto, eu costumo ser uma mãe, tá? Eu apenas gosto de que tudo seja organizado, certo? Que a gente tenha um regramento que a gente possa seguir. Só isso. O senhor gosta que tenha, pelo menos, tente fazer, tente ser pontual para o senhor, né? Sim, sim. É cumprir, é cumprir essa parte aí comigo, está tranquilo, tá? Não precisa se preocupar quanto a, a questão de pontuação, não, o professor vai dar zero, tal, não, 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 Eu gostaria, só um pouquinho, Leiliano, eu gostaria que todos seguissem o regramento, tá? Eu gostaria que todos seguissem. É óbvio, se o cara descumprir alguma coisa, mandar alguma coisa assim, tal, eu vou tirar, eu vou tirar algum ponto, tá? Porque ele, tem uma regra a ser cumprida, tá? Vou dar zero? Não, e o Leiliano sabe, outros alunos aí já foram alunos meus também, é muito difícil dar um zero, viu, gente? Nesse ponto, eu sou a mãe desse ponto, tá? Não, maravilha, a gente vai se entendendo durante a aula, que a gente está começando a ver. Isso. E ó, é só um professor, pera, calma, 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 só para esclarecer. Essa metodologia não é por causa da pandemia, não, tá, gente? Já era assim antes. Tá? Essa metodologia de relatórios, toda essa distribuição de informação por WhatsApp, Google Drive, YouTube e tal, eu já fazia isso antes. É, não, eu digo por conta que muitas vezes a gente ter na aula presencial, a gente poderia estar pegando bem melhor a matéria do que só ter ela online. Ah, sim, ah, sim. Eu, para falar a verdade, o modelo de debate, eu prefiro fazer em aula presencial, viu, Carlos? Eu prefiro aula presencial. Como a gente não pode, no momento... É, é, a gente tem que se adaptar, né? Espera aí, Lindolfo, fala, Leiliano. Não, eu estou falando em relação ao Drive, o senhor vai colocar tudo na página do WhatsApp, né? Não vai fazer aquele sistema de colocar para o e-mail e tal, para a pessoa procurar, não, né? Não, não, tudo lá. Não, então tá, é só isso mesmo e galera, pode ficar despreocupado que o professor é um excelente profissional, ele passa um conhecimento a todos, justamente quando for presencial, com certeza, é muito gostoso, ele sempre faz uma gincana em cima desses debates, então é lá que a gente vamos se entender, vamos conhecer ele melhor aí, é um excelente professor, não é querer puxar, entendeu? Já passei por ele, em relação ao que ele falou é uma pura verdade, né? E não vai dar um zero para a galera, ele gosta de uma organização, é isso que ele tem em base, então vamos lá, vamos continuar e que todos façam a aula aí, se dediquem, porque o conhecimento dele é profissional. Falou, professor, tá falado já. Beleza, Liliana, obrigado. Fala, Lindor! Não, só cumprimentando, pessoal, tenho compreensão, eu sei, a gente teve essa semana, teve esse bimestre inteiro praticamente sem aula, inúmeros problemas a professora Maria enfrentou, porém, a professora Maria não é o professor Luiz, então, galera, querendo ou não, a gente tem que seguir essa linha igual o professor Fulhu das regras, ele citou o exemplo do CREA, o CREA vai cobrar isso da gente, as empresas vão cobrar, então, a gente também tem que entender isso, não é por causa da pandemia que a gente vai, digamos assim, relaxar o nosso, né, nosso aprendizado. Outra coisa, eu, igual o Liliana falou, eu por experiência própria tive um curso, professor Luiz, é uma, flui a aula, você entende, você não é aquele, aquela coisa, sabe, que você fica lendo, 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 igual o professor falou, então, galera, pode parecer a loucura, mas vai ser até tranquilo, vocês vão ver. Vai, vai ser mamão com açúcar, não, a galera tá nervosa à toa, vocês passaram um momento de tensão, gente, vamos relaxar agora e curtir, vocês vão ver, mamão com açúcar, vamos lá? Oi, professor. Opa. Oi, professor. Pode falar, Renato, tô te ouvindo. Agora eu saquei do senhor, o senhor primeiro dá uma assustada, depois o senhor vem com o prestígio, né, ó. Ah, vão aprendendo a conhecer o professor de você, gente, ainda mais o pessoal que é da elétrica e da civil, da civil não, desculpe, o pessoal da elétrica e da computação, que vão trompar comigo de novo daqui a pouquinho. Não, tá certo, professor, beleza, só fiquei meio assustado por causa do zero, né, professor? Não, botaram um doido pra dar aula, pelo amor de Deus. Não, calma, gente. Tá bom, tá bom, professor. Pode continuar. Beleza. Relaxa, gente, vamos lá. Bom, a respeito da publicação, vocês viram que vai ter material espalhado pra tudo quanto é campo. Então, se alguém vier reclamar, ah, eu não tive acesso ao material, vocês podem cair matando esse colega, porque material tá soprando. tá? Vai ter tudo quanto é campo disponível aí, pra vocês poderem estudar. Fiquem tranquilos. Beleza? As notas de atividade pró. Agora, a conversa, a gente vai ter que tomar cuidado. vamos lá. Como que a gente vai completar a nota de atividade? A professora Maria Valera já deu um trabalho, né? A professora Adriana e a professora Josete, no caso, o professor Sibirinho, eles vieram me falar justamente isso. Antes da prova, a gente tem que fechar a atividade. eu falei, não dá tempo. Porque não dá tempo. Então, qual foi a ideia? A ideia foi a ideia de mãe. Olha só. preparar um resumo da unidade 1 do livro didático. Por isso mesmo eu tava falando do livro didático, né? Pra disponibilizar o mais rápido possível pra vocês. abordando cada uma das sessões da unidade 1 como segue, ó. Unidade 1. Sessão 1.1, Fundamento Geral de Administração. Sessão 1.2, Empresas. Sessão 1.3, Contextualização Histórica sobre Administração e Principais Teorias. E, sessão 1.4, Principais Abordagens de Administração. Então, gente, é pra bolar um resumo. E aí, e aí vem o... Como é que eu vou dizer? E aí vem... a parte boa. Bom, ah, professor, tem que bolar resumo, eu vou ter que ficar lendo as coisas? Então. Mas aí vem a parte boa. A prova vai ser sobre a unidade 1. Então, isso significa que vocês fazendo o resumo pra entregar, garantindo 500 pontos, também vão estar estudando pra unidade 1. Também vão estar estudando pra prova. entenderam? Então, eu quis unir o útil ao agradável. Bom, já que tem que dar uma prova pra vocês, então, que seja algo que vocês possam discutir e falar, né, a respeito. Beleza. Então, vamos preparar um resumo da unidade 1, da sessão de 1 a 4, tá? sessão .1, .2, .3, .4. E aí, manda pra mim por e-mail. Tá certo? Pra quando que é o resumo, professor? Aí que tá. O resumo é pra ser entregue até a data de limite de entrega da prova. Tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, quer dizer que... Eu acho que a professora já deve ter explicado pra vocês como é que funciona, né? O lance da prova. Mas eu vou falar de novo, só que pra todo mundo... Pra que todos possam compreender, e eu deixo gravado, aí fica todo mundo sabendo. Beleza? Então, esse resumo é pra ser entregue até a data limite de entrega da prova. Beleza? Fala, Carlos. Professor, esse resumo o senhor quer de cada sessão ou das quatro juntas? Não, de cada sessão. Tá? Por quê? Porque eu vou distribuir as questões da prova nas sessões. Tá? Então, você vai pegar a sessão 1 e vai fazer um resuminho. Sessão 2, vai ler, vai fazer um resuminho. Sessão 1.3, mesma coisa. 1.4, mesma coisa. Gente, não é pra fazer resumo de duas, três linhas, né? Vamos fazer umas coisas coerentes, né? Tal. Inclusive, porque ajuda vocês a se prepararem pra prova. Eu vou tirar a prova do material de idade. Eu já li as quatro sessões, né? Já tô esboçando a prova na minha cabeça. Eu ainda não fiz ela, mas já tô esboçando ela na minha cabeça. outra coisa. Eu vou falar disso a respeito na prova. Só um minuto. Eu tenho que atender o WhatsApp porque pode ser... Isso. Ó, legal, ó. Que bom, gente. A galera já publicou aí o livro único do material didático. Legal. Eu vou colocar lá no Google Live também, por ventura, né? Vai que alguém não tem, né? Aí fica disponível lá também. Deixa eu ver aqui a coordenação. Tá legal. Tá legal. A coordenadora quer falar comigo depois do final da aula. Acho que é feedback, né? Beleza. Vamos lá. Vamos falar a respeito agora da prova. O que será a prova N1? Eu vou bolar a prova N1. o Leiliano já tem experiência comigo com isso. Fala, Marcel. Professor, sobre essa atividade aí, o senhor quer aqui, tipo, colocar no corpo do e-mail ou pode colocar um arquivo no Word inexado? Olha, como é a primeira atividade que vocês vão entregar, eu vou deixar livre para vocês fazerem do jeito que vocês acharem melhor. Tá? Porque eu tenho certeza que tem gente que prefere se organizar melhor. É um resumo, né? Não é um relatório de aula. A pessoa gosta de usar, de repente, cada um tem a sua metodologia para fazer esse tipo de coisa. Eu não vou cobrar nada tipo a BNT e tal. Não. Eu quero que vocês sintam-se à vontade para escrever do jeito que vocês quiserem. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai escrever o resumo? Se você quiser colocar no corpo do e-mail como são os relatórios, para mim está ótimo. Eu vou ler do mesmo jeito. Se você prefere colocar, fazer um doc do Word, tá? Bonitinho, organizando as suas ideias, tal, e aí anexar e mandar para mim, para mim está beleza. Eu vou... Eu vou olhar da mesma forma. Tá? Então, o resumo está livre. Tá? Pode mandar do jeito que vocês acharem melhor. Jóia. Beleza. Muito obrigado. Nada, Marcelo. Mais alguma coisa, gente? Vamos falar sobre a prova? Então, tá. A prova vai ser baseada na unidade 1. Eu vou distribuir... São... A prova vale mil pontos e são 20 questões. Tá? Mas o que são essas questões? São 20 afirmações que devem ser avaliadas como verdadeiro ou falso. Então, eu vou colocar 20 afirmações. Cada afirmação vai ter a opção verdadeira ou a opção falsa. Você vai ler aquilo com calmo, sem pressa. Vai avaliar se aquela questão é verdadeira, se eu estou falando a verdade, ou é falsa, eu estou trucando. Então, vocês vão definir isso. Beleza? Importante, cada questão vale 200 pontos. Então, 20, total mil. Beleza? Então, o que nós temos? Enviar as respostas por e-mail seguindo o modelo abaixo, informando o nome, documento, número da questão e a alternativa correta. se enviar fora do modelo, perde 50 pontos. Vou deixar eu pegar um modelo de prova para vocês. Como eu falei, eu vou mostrar tanto o modelo de relatório como o modelo de prova. Gente, eu vou mostrar do semestre passado para vocês. Se vocês não se importarem, deixa eu abrir aqui só um minutinho. Enquanto ele abre ali, eu vou pegar um modelo de prova para vocês. Professor, Oi! 20 questões a 200 pontos, vai dar 4 mil pontos, professor. É, pois é, eu fiz essa conta agora. Está errado isso aqui, é 100 pontos cada uma, tá? Deixa eu alterar no PDF aqui. Tem problema não, pode botar esses 4 mil. Pode botar os 4 mil, né? Pode. Sem problema. Aí sim, eu digo, é mamão com açúcar. Tá bom, Leiliano, tá bom. Deixa eu, eu vou corrigir agora no quente aqui, tá, gente? De vez em quando escapa que... Se fosse num negócio onde tinha uma rega, só já estava zerado, hein, professor? Pois é, eu já tinha me lascado. Mas é bom, é bom para o professor aprender. Vamos ver... Questões de 50 pontos, professor. 50 pontos por questão, né? Isso, para fechar 1.000 é 50 pontos por questão se tiver 20. Muito bem. Então, fechamos. São 50 pontos por questão. Muito bem. Beleza. Eu, por um acaso, devo ter copiado o material da M2. Porque na M2 é isso mesmo, tá? São 4 mil pontos. O Leiliano está brincando, mas esse material era da M2 mesmo. na M2 vale 200 pontos por causa da questão. Beleza. Já corrigi, já, gente. Deixa eu só gerar o PDF aqui. Eu não gosto. Quer ver? Vamos fazer melhor. Deixa eu publicar aqui assim. Beleza. Pronto. o PowerPoint aí, né? Deixa eu mostrar para vocês um modelo de prova. Vamos lá? Eu vou pegar a prova de... Em homenagem... Não, não dá. Eu ia fazer uma homenagem à Leiliana aqui e mostrar. Leiliana, você fez computação gráfica comigo? Não, foi análise envolvente de sistema. ADS? Era eu, a Flávia, o Pedro, o Wesley. Sim, mas que disciplina você fez comigo? Foi computação gráfica ou só matemática? Matemática. Computação gráfica também, que o senhor fez aquela gincana com a gente lá para... De rigor à luz para a gente andar no labirinto e derrubar a cadeira. Fantástico. muito bom, muito bom. Aquilo lá foi bom demais. Deixa eu olhar aqui um PDF aqui. Em homenagem a Leiliana, a prova de computação gráfica. Olha só, o modelo de prova é esse aqui, gente, ó. Eu dei uma questão, aí está aqui, ó. Afirmação acima está correta, verdadeira ou falsa? Então, eu escrevo alguma coisa aqui, eu posso estar escrevendo uma bobeira ou eu posso estar escrevendo uma verdade. e aí eu vou dizer que a afirmação está correta. Você concorda ou não? O modelo de prova é esse, verdadeiro ou falso? Tá? Para todas as questões... Autologia, professor. Isso. Lembra? Aqui, ó, aquele modelo que eu falei para vocês, como é que é mandado no TXT? Você vai pegar, vai colocar, ó, o assunto da prova vai ser a prova, a disciplina, a prova N1. Tá? Então, aqui vai ter ADM Eco, prova N1. Aí você vai colocar no corpo do e-mail o nome, o documento, e aí você vai dizer questão 1, verdadeira, questão 2, falsa, 3, verdadeira, 4, falsa, 5, verdadeira, até o 20. Beleza? Molezinha, tá? Eu só faço uma recomendação para facilitar a vida de vocês. Vou até abrir no negócio mais simples que tem aqui, que é o Notepad. Faz isso aqui, quer ver, ó. Vou pegar aqui, ó. Porque o pessoal tem o costume de pegar isso aqui e colocar no Word. Não joga no Word, não, ó. Professor, oi? Essas orientações vão acompanhar a prova da semana que vem? Sim, sim, vão estar na prova. Todas elas estão na prova, tá? Como está aqui, ó, tá vendo? Essa prova aqui, isso aqui é prova mesmo, ó. Prova de atal, local de disponibilidade. Ah, eu disponibilizo a prova em dois lugares, tá, gente? No Ava e no Google Live de vocês, tá? Antes eu tinha o atendimento do professor, porque a prova da turma de computação gráfica era à noite e eu atendia no horário de aula. com a mudança que a professora Josete e a professora Adriane combinaram, a prova vai estar disponibilizada para vocês. Deixa eu voltar no PowerPoint aqui. Aqui, ó. O período de prova de vocês vai estar liberado. A prova vai estar liberada dia 5 a partir das 8 horas da manhã. e a emprega dela junto com o resumo, você deve empregar junto com o resumo, vai ser até o dia 7, quarta-feira, às 11h59 da noite. Então, você tem mais de dois dias para fazer a prova. Bastante tempo. E acreditem em mim, é bastante tempo, porque os colegas de vocês de ciência de computação, de análise, eles não têm esse luxo, não, tá? As provas de ciência de computação são 24 horas. Essa mudança aqui foi um pedido da professora Josete. Aí, conversou com a professora Adriane e tal, elas acertaram isso. Tá bom? Faz assim, ó. Como eu fiz aqui, tá vendo? Eu coloquei nome do aluno, fulano de tal, documento, seu CPF, seu RA, e aí você coloca as questões. 5, 6, 7, 8, até o 20, tá? Copia e cola no bloco de notas, responde no bloco de notas e depois copia tudo isso para o corpo do e-mail e manda para mim com o assunto, né? Tem que ser bem importante, com o assunto. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que coloca no... Lá dentro do Word, a pessoa vem e copia, né? Ah, está no modelo da prova, deixa eu abrir aqui. Está no modelo da prova que o professor colocou. Então, vem aqui, copia isso aqui, cola lá. Acompanha o formato, acompanha espaçamento de fonte, essas coisas. Isso atrapalha muito a gente corrigir a prova. Atrapalha demais, tá? E olha, mais uma vez aqui, o assunto do e-mail, está vendo? Porque teve gente que mandava a prova sem assunto nenhum. teve gente que mandou a prova escrito assim, é prova do Luizão. Não, a prova não é minha. A prova é sua. Eu vou corrigir a sua prova. Entenderam? Então, tudo isso é para quê? Para facilitar a vida de vocês. Então, monta isso num TXT da vida, tá? Um arquivo do Bloco de Novos aqui. Responde desse jeitinho, copia, cola no e-mail e manda para mim. Vai facilitar meu trabalho e eu vou conseguir corrigir sua prova sem problema nenhum. Repara que eu também falei a respeito de formato e é uma coisa que eu gosto de insistir, tá? São as regras. O formato, ele tira pontos também, tá? Então, por exemplo, mandar mandar resultado de prova sem nome ou sem documento. Não pode. Lembrando que o e-mail é um documento que o professor usa para apresentar para coordenação em caso de processo administrativo, tá? Então, esse e-mail é muito importante, tá? Assim como as atividades também. Mas eu considero o e-mail de prova mais importante que os relatórios. Porque ele é um documento que comprova que o aluno fez a prova. tá? Então, pô, se você está comprovando é um documento que você está demonstrando que você fez, você estava presente, você participou da prova, tal, merece um capricho melhor, né? Pô, é uma prova. Merece uma coisa bem caprichada, né? Beleza? Como eu falei para vocês também, eu vou mostrar um modelo de relatório. deixa eu mostrar aqui um modelo de relatório. Alguém mandou alguma coisa para mim aqui no Teams. Apareceu uma atividade do Teams para mim. É, professor. Tá bom, Carlos. Eu vou deixar os 200 pontos guardados. Pode falar. É, professor. Pode falar. Se você pegar e fazer o arquivo em PDF contendo o nome, a disciplina, a prova, a avaliação e as perguntas marcadas, o resultado na frente. Salvar como PDF. Pode enviar também? Não, 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 não. Não faz isso, não. Coloca no corpo de e-mail e manda para mim. Tá? Porque, dessa forma, no corpo de e-mail, você pode preencher esse e-mail de prova até do seu celular. Tá? Não coloca em PDF. Não teve aluno que colocou em PDF e eu não sei o que foi que aconteceu infelizmente acontece, tá? Não sei se vocês já passaram por isso, mas em outras ocasiões eu já tive esse problema com disciplinas da... com disciplinas da... Ah, meu Deus. Agora não, amigão. A Microsoft quer verificar a minha identidade. gente, depois eu posso mostrar pra vocês o relatório. Oi? O intervalo... É, não, é. É, mas a gente não vai fazer intervalo, não. É, a Microsoft não está muito afim de trabalhar com a gente, mas não tem problema. Tá? Mas temos tempo, depois eu mando pra vocês um exemplo disso. lá no WhatsApp mesmo eu mando um exemplo disso. Tá bom? Vamos voltar pra nossa aula aqui que isso aqui é importante. Então, a gente tem a prova aqui, né? Eu já mudei, são 50 pontos e tal. O pessoal guarda os pontos aí, né? Tem que ter que aguardar os pontos pra próxima, pra N2. Beleza? Opa! E, bom, o período de prova tá aqui, dia 5, segunda-feira, a partir das 8 da manhã, vai até o dia 7, quarta-feira, até as 11h59 da noite. Beleza? Gente, alguém tem alguma dúvida sobre a prova? Eu posso mostrar outros modelos pra vocês, se vocês acharem por bem. Não, não, esse modelo aí tá ótimo, agradeço. Deu pra entender? Tá de boa? Tem um modelo complicado também, viu? Não, não, esse jeito é uma maravilha. Professor, eu me lembrei qual foi o problema de mandar em PDF, é que o senhor não conseguia abrir, ele foi como arquivo e mandaram tipo link, aí não conseguia abrir, foi não, foi da computação que aconteceu esse problema. Foi 5 ou 4 alunos que fez isso? Foi. Teve essa situação, é, teve essa situação, e teve uma outra situação também que a pessoa mandou pra mim a prova, olha só, a prova, ela mandou a prova no doc do Word, tá? Num doc X, né? No Word. Só que é o seguinte, na hora que o e-mail chegou no Outlook 365 da universidade, o que que aconteceu? aconteceu? O Outlook detectou que o e-mail da pessoa estava infectado. Então, o arquivo do Word que ele mandou tinha um vírus. E o que que aconteceu? O servidor Outlook, ele apagou o e-mail da pessoa. Apagou. Então, eu fiquei com, tem lá a mensagem, né, da pessoa, o nome da pessoa, a data, o assunto, e só. Não tinha mais nada. Aí, eu fui olhar na caixa, fui pesquisar, né, fui atrás do que estava acontecendo, tal, que a pessoa, o aluno reclamou também, não, mas eu mandei, eu tenho aqui o comprovante, tal, tudo mais. Aí, eu fui atrás e descobri. no log do Outlook, ele estava mostrando que esse aluno tentou mandar mais de uma vez o mesmo e-mail. E o que que aconteceu? Realmente, ele mandou várias vezes. Só que, o que que aconteceu? O arquivo dele estava infectado, ele estava com vírus de computador na máquina dele, notebook. E aí, o que que acontecia? Toda vez que ele mandava o e-mail com o arquivo em anexo, o antivírus apagava o arquivo dele. Porque o antivírus tenta limpar, ele não consegue, ele apaga. Então, isso aconteceu, gente, em três disciplinas diferentes no semestre passado, com a turma do Leiliano teve o problema do PDF aí, tá, que foi sério, tá, a pessoa mandava, vinha, um arquivo que não tinha nada a ver, tá, e alguns conversores de PDF, o que que eles fazem? Eles, eles, ao converter, eles mudam algumas coisas pra inserir lá a marca d'água, pra inserir a marca do programa, tem conversor que faz isso. Ele põe lá no rodapé do arquivo, né, da página, ele põe um símbolo que representa o gerador de PDF que foi usado. Muito bem, aí o que que acontece? ao gerar isso, ele esculhambava completamente o arquivo da pessoa, esculhambava totalmente, e aí, na hora que eu abri o PDF, não dava pra ler, ficava tudo esculhambado, cheio de símbolos, cheio de coisas, não dava pra ler nada, a única coisa que dava pra ver era a marca d'água do produto que ele usou pra fazer a conversão pra PDF, tá, então, a gente adotou o seguinte critério, manda a prova e as respostas no corpo do e-mail, porque aí não tem como errar, o e-mail não vai recusar, porque não tem como dizer que o seu e-mail tá detectado, se você não tem anexo no e-mail, então, não tem motivo pra bloquear, não tem nenhuma palavra reservada, nada que impeça o e-mail de chegar na caixa de e-mail do professor, então, o ideal, a solução ideal é justamente essa, colocar as respostas no corpo do e-mail e mandar pra mim, tá, com isso, a gente garante que nenhum e-mail vai ser recusado por causa de vírus, por causa de problema de conversão, ah, o professor não conseguiu ver a resposta, por isso, ele não me deu a nota, aí a gente não tem nenhum problema com isso, tá, então, a gente foge de todos os problemas, beleza? Vamos por ordem, Renato, você quer perguntar alguma coisa? Não, não, professor, eu sempre queria basear o negócio aqui, peraí. Beleza, Bradley, pode perguntar. Deixa eu ver se eu entendi, então, o senhor quer que mande aquele modelinho que você colocou do bloco de notas no curto do e-mail e só, a prova, no caso, seria... Isso, super ultra básico, não é não? Mas, gente... Muito bom. É, mas, gente, isso que eu considero isso, tá? Eu já falei com vários colegas da CES Computação, da análise, da engenharia, eles, alguns pensam igual, outros são mais complicados. Pra que complicar um resultado de prova? É fácil, põe seu nome, põe seu documento, põe o semestre que você tá cursando, o curso que você é, no nosso caso, tem que pôr o curso, porque são três cursos diferentes, na mesma disciplina, põe lá o curso, o semestre, e manda as respostas. Questão 1 verdadeira, questão 2 falsa, questão 3. Morreu, acabou. Dá pra responder a prova pelo celular e mandar pra mim. Tranquilo, sem problema nenhum. Beleza? Mais alguma dúvida? Querem discutir mais alguma coisa? Não, professor, por enquanto tá ok. Tranquilo, vamos prosseguir. Beleza, então, gente. Então, eu já vou aproveitar e abrir pra vocês aqui o tempo pra vocês poderem começar a trabalhar nesse resumo. Eu vou encerrar por aqui. Eu queria deixar um recado bem dado pra vocês, pra que todo mundo saiba as coordenadas que nós vamos tomar, como vai caminhar daqui pra frente. Fala, Denilson. Professor, eu tinha comentado que ia mandar um exemplo do resumo pra nós. isso, isso, isso. Eu vou mandar um exemplo de relatório, tá? Como a Microsoft tá encrencando comigo ali com o lance de validação e tal, eu vou colocar pra vocês no WhatsApp e lá no Google Drive. Pode ser? Tranquilo, professor. Dá uma olhada lá. Beleza, então, é só acabar a aula aqui, eu vou publicar a aula, eu vou publicar o material pra vocês e aí eu vou colocar já esse modelo lá pra vocês. Fala, Rodolfo. Boa noite, professor. Só pra mim saber, você comentou do grupo do WhatsApp, qual que é o nome que tá ele? Eu não sei se eu tô ou o que. o nosso grupo de WhatsApp é ADM ECO traço 2020 traço 2. Tá. Peraí, só um segundo. Tá, se você não estiver no grupo, conversa com os líderes. Aí, acho que alguém acabou de adicionar aí. É, eu vi agora. Valeu, valeu, eu não tava nele. Obrigado, professor. Beleza. Obrigado quem adicionou aí também. Isso. Valeu. Muito bom, gente. Isso é legal, isso é legal. Nós vamos fazer o seguinte. Como eu falei pra vocês, eu vou colocar lá no Google Drive o livro didático, esse PDF, tá? Vou colocar um exemplo de relatório pra que vocês possam seguir. E vou também publicar no WhatsApp o link pra essa aula gravada lá no canal do YouTube pra que todo mundo possa acompanhar. Tá bom? O canal do YouTube é livre, tem todas as disciplinas que eu venho trabalhando no semestre, nesses últimos semestres, tá? Ele tá disponível, se vocês quiserem entrar, assistir outras aulas também, fica à vontade. Tem tudo quanto é tipo de assunto lá. Geralmente ligado à TI, tá, gente? Beleza? Mais alguma coisa? Eu vi que o Tyson, acho que colocou alguma coisa ali. É Tyson? Tá aí o link do grupo, nos nossos grupos da engenharia mesmo, eu mandei o link pra eles entrarem. É porque eu tenho contato de todo mundo, aí tem pessoas que já trancou e tal, às vezes eu adiciono até quem já trancou nos grupos. Eita! Tá uma beleza. Tá chique. É, professor, boa noite pro senhor aí, fique com Deus. Na paz do senhor, a sua tá guardada. É bom mesmo, viu? Vou cobrar. É, professor. Pode falar. Sabe me dizer por que tá aparecendo que o administrador desativou o seu vídeo? E tipo assim, quando aparece isso no meu Teams, eu não consigo assistir a aula, só consigo ouvir o áudio. Nossa, que estranho. E eu não consigo ver o que o professor tá compartilhando. Não, 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 não. Aqui, pelo menos pra mim, não tem nada a respeito. Não, é a segunda aula que aconteceu na outra. Você tá usando o e-mail novo que a universidade forneceu para todos os alunos? Isso, é o e-mail da faculdade, tanto que eu já entro direto no Teams por ele e já tem a aula, eu já coloco iniciar. É o Edu Maio? Edu Maio que tá pedindo agora? Isso, é o Edu Meio lá, é o EduMeio.com.br. Aí por ele já entra na aula, só que aí aparece, seu vídeo foi desabilitado pelo administrador e eu não consigo ver o que o professor compartilha. Na aula passada eu só consegui ver o que eu excluí a conta da faculdade do Teams e entrei como convidado. Entendi. Agora eu entendi. Só que a Suzete... É que você desativou o aplicativo que usava, é por isso que tá acontecendo isso, tá entrando pelo aplicativo da faculdade. Tem que ativar o aplicativo e digitar o e-mail que tá na Microsoft pra você ter acesso aos vídeos, senão você não vai ter. Não, o problema não é isso. Tá entrando como participante, né? Não, eu tô entrando como participante. Não, como aluno. Não, você tá como aluno. Isso que eu tô falando, eu tô usando o e-mail da faculdade que eles disponibilizou. Só que ele não tá devendo mais o que o professor compartilha. É, olha... É, naif, né? Isso. Tá. Naif, pode ser o seguinte, tá? Você... No seu PC, notebook, que você tá usando... Não, eu tô usando agora. Você tá no celular? Isso. No celular. Tá. O que pode estar acontecendo? Eu já tive esse problema com o Teams de outra empresa pra onde eu trabalho, tá? O que eu tive que fazer? Eu tive que remover o Teams e todas as contas e relacionamentos que o Teams tinha no aparelho. Eu removi tudo, mandei adicionar novamente. Por quê? Eu tive um problema no aparelho, eu tive um problema de atualização do app do Teams. Ah, então pode ser uma atualização que bugou e crashou o sistema. Pode ser. É uma possibilidade, tá? Não é o impossível, não, porque o Teams não é lá uma aplicação muito... top, assim, vamos dizer, 100% seguro. Então, porque aí, tipo assim, pra mim aparece aqui, ó, só a sua foto e você falando, né? Aparece assim, você ingressou em reunião que está sendo gravada. Privacidade de polícia ali. Aí aparece embaixo o símbolo de câmera. Alguém está compartilhando um vídeo, que deve ser o que o senhor está compartilhando. Sim. Aí aparece, você não pode exigir. Você ingressou como participante. Aí eu não consigo ver mais nada. E na outra aula também aconteceu a mesma coisa. Aí eu tive que sair do Teams e o professor teve que me mandar o link e eu entrar como convidado. Entendi. eu tenho a impressão então que talvez seja melhor você entrar sempre... Primeiro teste. Remove o Teams. Isso que eu vou fazer, eu vou desligar ele de novo e reinstalar ele. Isso. Aí quando você remove, roda aquele... Um software daquele de limpeza, né? Que ele limpa os restos que porventura ficam no Android ou no iPhone. Dá uma limpada. e aí você manda instalar de novo uma versão mais recente. E aí você testa de novo. É, porque ele tava funcionando antigamente. Porque as outras aulas assistiam normal. Aí tipo sexta-feira agora passada já não conseguia mais assistir. E foi aquele dia que deu aquele problemão todo, né? Isso. Depois daquele dia tá desse jeito aí. É, provavelmente é isso, cara. Apaga ele, dá uma limpada, né? Qualquer... Roda um Cclean ou alguma coisa assim pra limpar. E aí você instala o Teams de novo pra verificar. Eu acredito que resolva. Se não resolver, se não resolver, você usa o Teams como convidado mesmo. Mas aí você acessa, não precisa ser pelo aplicativo, acessa, sei lá, pelo navegador, alguma coisa assim. Tá? É que no Android você pode usar pelo navegador, ele já puxa direto o Teams. É, o Teams, é verdade, é verdade. É verdade. você tem razão. Mas tenta aí, cara. Vou tentar fazer esse teste aí. Isso, isso. Tenta fazer isso que eu acho que resolve. Tá? Fala. Beleza, gente? Mais alguma coisa? Tchau, professor. Boa noite. Fui. Falou, tudo de bom. Tchau, professor. Boa noite. Então... Já meu certificado do curso. Brincadeira. Boa noite. No curso... Aquele curso sobre PWA? É, da semana lá do... Ah, não, mas aquilo lá... Aquilo lá é pela coordenação, não é comigo, não. Ah, tá. Vou ver com a Adriane. É, tem que tocar a ideia com a Adriane lá, porque é ela que vai ver isso pra vocês. Tá bom? Gente, um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima aula, hein?